Aqui pra estourar a caixa deles? Pode ser. É uma boa. Pra foder a vida daquele medida ali, ó. Tem uma televisão alta aí, é o do Nick, só pode. Não. Minha TV não... É a minha. Bom, galera, então vamos lá. Se chegar aí a notificação pra vocês dão um toque, que eu não tô conseguindo ver nada. Então deixa pro pessoal aí. Bom, aqui no celular apareceu, né mano? Vai ter que ser pelo celular mesmo. Eu, pra mim, não chegou nada ainda aqui também. Vou até tirar o volume aqui, ó. Eu quero é que se foda. É, te cola aqui que já tem um grupo quando vai pegar. Bora. Demorou, cachorro, vambora. É, vai ser meio zoado porque não aparece no computador aqui, mas enfim. Cara, não chegou nada pra mim ainda. É, aqui parece que tem duas pessoas acompanhando, mas tá... Eu acho que o problema é a placa também, mano. Muito tempo sem mexer. É, é o sol. Olha o God, mano. Bora, Ed, vamos. Tá aí? Já tá no negócio. Tô vendo aqui, mano. Bora. Bora, fica bom. Ó, viraram aí, Marcos. 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 Os caras. Os caras estão em quatro agora. Onde vocês estão? Vocês estão aonde? Na frente é tu, hein? Ah, vocês estão aqui na frente mesmo aqui? Então é extração aí, vocês viram, né? Vai, todo mundo granada, todo mundo granada. Vai, 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 vai. Foi. Ó, Ed, já vira a HOG aí, já vira a HOG, Ed. Vira, vira. Tô virando, tô virando. Guidão no chão. Pode juntar o azul? Já foi. Azul não, não. Não, tá. Não vou juntar nada. Aqui. Só no joelhinho, cachorro. Zé, Kit aí. Granada, granada, granada. Granada, granada, Kit. Ah. A gente aliado da division foi abatido. 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 A gente aqui no meu canal. A gente aliado da division foi abatido. Beleza Nossa, já tomei E é choque aqui, doido Vou morrer aqui Olha o meu boneco enroscado, doido Ah, não Olha só, doido Vem, Nica, eu vou esperar pra você Se não tiver suporte Aí vai ser complicado, hein, doido Vai Vai dar não Eu vou pôr Eu boto aqui, pode deixar, deixa pra mim Beleza, show de bola Agora sim, eu acho que eu consigo ver aqui De um jeito ou de outro, eu consegui dar um Dejeitinho bacana aqui Deixa eu dar uma olhada aqui, agora Não, meu, pior que eu não vou ter suporte não Não Olha, eu só tenho um recuperador aqui Bota isso aí mesmo Só pra brincar mesmo Não adianta vocês ficarem muito tempo sem Sem jogar, né, meu Não tem build As build que tem é das antigas Não, bota a recuperadora aí, meu É, a build que tem é das antigas, cara Não tem mais nada aqui Bom, beleza, galera, então A gente tem um jeito que tá a divisão aí Os cara tem dois suporte e dois E dois TPS, meu Pra tentar atirar o cara te derrete que tu nem vê, meu Então tá, eu vou botar uma torreta aqui Pra poder... Não, é pulso e caixinha Eu vou botar um pulso E a caixa Pronto, já era O Et, tira esse pulso aí, Et Bota a maleta de imunizador aí Olha lá, o Luciano Rezende aí O Luciano Rezende já chegou aí pra te dar um salve aí, Nick Falou que é pra você usar a torreta de choque Vai daí, doido Eu não ouço a porra Eu não ouço a torreta, não Ô... Eu tiro esse pulso aí, ô, Dico É o antipulso Igual o que o Et tá usando, né Deus me livre, torreta Nossa, cara Vai fazer um ano que a gente não joga essa porra, galera Um ano, não Eu faço acho que dois ou três, sei lá Ah, o Dico, tá me ouvindo aí? Tchau, eu tô ouvindo, Nick Troca esse pulso, doido Você não tá me ouvindo, não? Eu falei, meu Calma aí, velho Deixa eu trocar Peraí, mano Pô, mas pra trocar o pulso não demora, cara Olha o pulso que ele botou, doido Tá cheio de NPC aqui, caralho Mas não é esse pulso aí, não, mano Aí, aí, aí Tira o teu, Et Bota a caixa imunizadora agora No lugar que é o pulso Beleza, vambora Vamo lá Beleza Tá aí, ó Os noobs começando agora no jogo Bora É, vamo lá, vamo lá Mano, teu inferno já dá, foda Bora, vamo lá buscar o Dico, Largo Vambora, vamo lá Começando do zero de novo Buscar o corpo do Dico Na área, teu Leva a treta pra baixo Ai, pai Para E tô sempre na maleta, né Pelo amor de Deus É, com certeza Vida no chão, vida no chão, vagabundo Aí, ó Pesado aí, ó Cadê os caras, meu? Aí, os caras aí, mano Os caras aí, ó Os caras aí, ó Ó, o Yakuza, meu Já virou, já Já virou aí, ó Não, nem é tira, né É o Yakuza, é o Yakuza É o Yakuza Joga vida no chão, hein Joga vida no chão Eu nem sei quem é esse menino É, é o brother É o brother É o brother E até o seguidor, ele também Pô, que maravilha, cara Isso é coisa boa É, cadê aqueles caras que estavam aí, mano Acho que ia abandonar a missão Ele vai safar Abandonar Nossa, quem que tá abrindo uma breja braba aí Não é breja não, cara É refrigerante É, aham É uma coca zero Toca zero, cachorro Eu sabia que vai repolho agora, meu refrigerante Bora, velho Vamos ver, vai dar os loucos Bora lá, trocar já Bora, 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 bora Deus louco, ó Né Salve, Mark Não, isso é do servidor, cara Vamos trocar o serve aí Vamos trocar Vou testar uns players aí Não, na Twitch, mano Na Twitch eu vou e volto Tão pegando lá Tão pegando lá na 5 A referência Vamos lá, então O supply lá O que é esse supply, meu? O supply é um doente só, meu Não, deve ser o grupinho aquele, ó Mas alguém pega suplemento aí, meu? Não, imagina Você é pegando suplemento aí, ó Começou ontem o jogo Caramba, mano O cara pegando suplemento, o cara tá embaçado, hein? Não, o cara tá feliz, né, mano? Porra, o jogo agora é só meu Caramba, mano? Tá dando só loot top, parece, cara É mesmo? Mano Eu tava pensando a gente fazer aqui A sinal roubado, hein, mano O que cês acham? Nossa, sai fora Ah, mas Ah, ela vai ser rabo com sol Mas eu quero Na verdade eu quero fazer Três vezes seguidas Senão eu não quero Senão eu não vou Eu não vou, mano Eu não vejo a hora De lançar o evento global E aí, Arthur? Beleza, mano? Eu não vou, amado Sim, cara Eu jogo scan ainda Jogo, eu jogo sim Mano, não tem play não Vamos lá tentar pegar o colete Navete, vamos lá, velho É melhor Nossa, graças a Deus Passou essas doenças, hein, meu Bô, Arthur Não tô jogando no PC, não, mano Hoje eu tô jogando no PS4, mano É uma doideira do caralho Galera do chat aí O meu áudio tá bom pra vocês aí Faz tempo que eu não mexo na placa aqui, mano Acho que deve ter alguma atualização, inclusive Depois eu tenho que verificar É verdade Pô, eu tava com muita saudade de vocês, mano Nossa O pessoal das antigas O pessoal das antigas vai lembrar O Nick te engana até umas horas Luciano Rezende aí, ó Você é louco, olha lá Tormentando a mente Mano, esses aí eram os mano doente Que nem dormia pra jogar, tá ligado? Pedia a conta do serviço pra ficar jogando Era essa época aí, né? E aí, Wagner Beleza, mano? Salve, Mark Vine Como é que você tá, mano? Tudo tranquilo aí? É, o Division 2, né, mano? O Division 2 veio meio zoado mesmo Cadê o player? Cadê o player? Tá aí? Tá aí? Mata os NPC aí, ó Vamos fazer uma live hoje só moendo NPC, teu Boa aí, velho Top Vida no chão, vida no chão Mano, caiu um item top aqui, mano Vamos extrair É uma joelheira Muito top Olha, o Luciano falando aí Jogou até comigo hoje, hein? Ah, é? Só os mitos Olha, extração, extração, galera Vamos lá Bora, bora, bora Olha lá, aonde? Vida no chão Aonde? A dois Bora, bora, bora Tem que esperar passar o... O Hugo vai ter que... Não, vai ter que ir, meu Chegando ainda Bora correr lá, mano Peguei ele na corrida Caramba, ainda tem gente Olha o Dudu aí, ó Olha o Dudu chegando aí, ó Falou que o Diboa é lindo, mano Que mentira, hein? Ô, Tenente Coringa Dico, vem pra cá, doido Ô, doido Galera, vamos seguir o Adaline Shine aqui É que nome de viado esse que o Nick Que o Dico armou, meu? É nome de conta de... De GTA, teu? Adaline Shine, vamos seguir o Adaline Shine E Adaline Shine? Como que funciona isso daí? Adaline Shade, meu Não, é Adaline Shine Não, não, é Adaline Shine O pessoal é Nick Burkhardt, meu Nick Burkhardt, meu Fecundário é Adaline Shine Adaline Shine Moda-foca, né, meu Tem essa série na Netflix, mas não sei se é boa, não É boa, meu É moda-foca, né? Moda-foca Moda-foca O que é que ele não aparece, hein? Vou falar pra sua esposa que a voz dela tá saindo na live aí, hein? Cuidado Agora tem que ver, daqui a pouco tem um louco só aí nessa bosta Não, não tem ninguém aqui, meu Desgraça Ah, velho, por isso que eu tava com o pulso, mano Tem que pôr o pulso de volta Mas o Dico não tem pulso aí? Pra que que o Dico tem essa graça? Puta merda, achei de NPC aqui, louco Olha lá o louco, olha lá, olha lá, olha lá Aqui, ó Ah, não é não É o top louco Aí, ó A top me medida aqui, filho Cê é louco Crem deus paz, louca Olha, o servidorzinho lá tava bom, velho Puta merda Os caras correram Não, os caras saíram, meu É que o problema é que Os caras morrem uma das vezes alcançando o servidor Sai, é Se acostuma no mouse teclado, cara Cê volta pro controle Nossa, que diferença, mano Como eu não mudo nunca Tô saindo no mouse teclado Também não tá a diferença, né É verdade É nozão O Etio tá sozinho lá, brigando com o NPC, Dani Ela tá dando uma farmada Tu tá bem aí, Etio? Tô bem aqui, mano É só pra pegar o jeito aqui de novo, entendeu Pegar o movimento e tal Tô indo na direção de vocês já Movimento é sensual, então Bora O pai O Etio virou rogue em cima dos NPC, cara Bora lá Olha, cara Eu concluí a missão diária, hein Olha, que top Sensacional, né E aí, Corrado Beleza, mano? Como é que cê tá? Tô louco aí, ó Tá chamando extração, doido Como é que nós não vimos o carro? Aí, ó Eu tava lá em cima Vocês fizeram descer Mas eu não entendo vocês, viu Bora, vamos subir Mas acho que eu vou morrer Que eu tô de aparelho Beleza, vambora Cadê o cara? Tá onde? Ele tá bem escondidinho, hein Mano, acho que é o Gaffer V, né não? Certo É o NPC que tá chamando O NPC aqui tá embaçado, cara É uma atualização nova, né Cadê o pulso? O Dyrko não tem pulso, Dyrko Tem aqui, ó Aí, já Cadê esse louco, meu? Cara, eu sei que tem NPC Que eu ia falar pra você, cara É um ódio que dá, cara Meu Deus do céu Não acaba nunca O cara tá enganando nós Esse é a pegada Ele deve estar de antepulso, cara Parece que a gente não enxerga ele Muito da hora, mano Tem que esperar ele aparecer, hein E aí, Félix? Como é que você tá, mano? Tranquilão, cara? Satisfação aí? Tudo bem? E aí, Tico? Beleza, mano? Opa, com certeza Um salve especial pra Erika E pro Nicolas Tamo junto, mano Obrigado pela presença aí Satisfação, hein, galera? Saudades de vocês Ah, bora lá pro terminal Não, o maluco tá escondido aqui, mano O maluco fez... É um cara só, doido Vambora Nossa, de tarde eu tava lotado de cara, mano Aqui, agora tá lotado de NPC, cara Que chatice Bora, vambora Você é louco É, fez muito sucesso esse jogo É, Luciano, mas o pai mata, né, meu Fala aí, o pai Brinca, né, meu Aquela hora lá, em dois, lá Acho que o Moemo foi uns oito Não, esquece, é esse mesmo, cara É o mesmo cara, ele tá chamando e tá descendo Ele tá indo Descendo e subindo Ele tá sendo divertido fazendo isso Eu entendi o Dico, porque saiu do grupão Acho que deve pro pro outro serve Nossa Tá bêbado, meu Eu não saí não, porra Saiu, mano Vixi, então, essa porra tá zoada mesmo, hein Ele deve ter viagem rápida e entrou em grupo de alguém Entrei no grupo de... Nossa Cara, isso aí, cara, eu já falei pra ele É a papola Tem que parar com isso Eu quero, eu quero esse funinho E aí, Everton, beleza, mano? E aí, Dudu? Salve, mano, sejam bem-vindos aí Meu Deus, o bagulho tá tudo travado aqui nessa bosta Aí, rapaz Vê um player, um nível 13, dá um orgulho, né, brother? Eu gosto Pois é Esse daí é um guerreiro, vamos lá Não Não é sei, tem que dar um... um salame de presente pra ele Você tem que dar uma camassada de Amaricá, meu Bora, 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 bora Ó, tem um 6 aqui, um tal de Josué Também o jogo tá de graça na PCN, vem dizer, né? É Boa noite, Bruno Salve, mano E aí, Rodrigo, beleza, mano? Seja bem-vindo aí, obrigado pela presença Ó, o Everton Tom tá falando que voltou a jogar o Division no PC, mano Aí Agradecer o banco 2, né, mano? Todo mundo meio que se decepcionou com o 2, né? Daí fode Bora Bora Caramba, meu, acho que o servidor não tem ninguém Não é possível, mano Infelizmente Cara, aquele lá tava bonitinho, tava gostosinho, velho Puta, velho Aqui é o primeiro que nós tava lá Não, mas vai indo, vai indo e vai achar ele Eu pouco acho Eu... e? O Etio entrou, ai, eu não vou sair, não Que ele tava bom pra caramba, velho Bora, vamos trocar de novo, vamos trocar Isso aqui não tem ninguém Ah, não, tem sim, ô, rogão 5 Tem caveira, tem caveira Bora, bora, bora Caveira sim Caveira, na arena Caveira na arena Manda, manda bala Ah, não tem mais porra de arena nesse jogo, não Feliz arena é só invadir e bagunçar Ah, é? Olha, tá se matando aí, ó Os caras tão passando o salame lá em cima, ó Vamos lá Isso Vou ficar te devendo essa, hein, Arturo É complicado no momento Tá se matando o salame, Maikot E aí, Maikot, beleza? Tá, meu, o foda desse jogo é que até o salame africano abandonou o jogo, né, bora? Olha, tem dois trouxas aqui, ó Três, quatro, cinco, massa Sem problema não, vamos zoar aqui agora Agora chegou, agora chegou, cachorro Agora chegou, chegamos, louco Vamos pra escada Vamos pra escada, vamos causar agora aqui Vamos encher o saco É daquele jeito lá, velho Vamos causar, já vamos, ó Ei, ei Não, Magno, vamos atrapanhar os caras Já vamos virar aqui nesse aqui, tá acompanhando, brother Já pode virar aí, já Aí, vira, 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 vira O cara tá vindo, ó Ah, tem nas costas Ixi, meu Tá aí, ó, tá cheio, pô Tá aqui nas costas também Desce, galera Bate kit, bate kit, bate kit Bate kit, sai da frente, sai da escada aí, pô Usa kit, usa kit, usa kit Tá contaminado esse caras Ah, não, nada de brincadeira Ah, azul, o cara botou azul Meu, olha quantos, meu Aê, ó Vai, 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 vai Botei caixa no chão Bate kit, bate kit Usei, usei, usei Nas costas também tem E já foi, nas costas já foi Boa, 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 boa Já limpei Estunei, tá estunadinha Joguei granada, jooguei granada Granada ajuda, granada ajuda Bora, bora, bora Vai live também, mano Lurklau é meu pilau Lurklau é meu pé Ah, ó, o NPC, mano NPC, tá ligado, né NPC amigão Ó, o NPC chegando aí, ó Granada ajuda, granada ajuda O cara, ó Vou jogar fumaça logo Vou jogar caixa Vou jogar caixa Caramba, quem diria, mano Tão bom de tiro, hein Ô, louco, hein, mano Seguramos esses caras tudo logo Que isso, hein, cachorro É os vovô contra os guri É os guri Ô, louco, hein, cachorro Ó, vou estunar eles Vou estunar eles O foda é os NPC aqui no fundo Aqui, mano Ó, estunei, estunei, estunei Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Ah, caiu, mano Ah, mas tá bom, mano Porra Quantidade de player NPC nas costas O que tá ferrando é os NPC Caiu aqui, caiu aqui Caiu mais um nos pés do papai Caramba, velho E caiu mais outro 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 Adalain Shai Adalain Shai Mano, olha a pancada que a gente matou E quantos tinha ali ainda Que da hora, hein, mano Muito churros Mano, é isso que era a pegada desse jogo Ô, no Luiz, eu passei a Jeba duas vezes E dei A enrolada de Jeba nervosa, fio Puta, velho Isso que era o bom desse jogo aqui, meu Era top demais, mano Nossa Nossa, o Et versus o D3, hein Barbaro O que é que eu troco? Eu troco o D3? Eu pego o D3, mano Rapidão Troca lá, troca lá Troca lá, troca lá Que o D3 segura mais o O Jubilau, hein Olha, eu tô trocando aqui já Já troquei já aqui Só esperar carregar E aí, Edu Beleza, mano? Salve, mano E aí, Alessandro Como é que você tá? Bruno Tudo bom, mano? Barbaridade, Bruno Top, né, mano? A galerinha aí das antigas do PVP do Divisio, hein Obrigado pela presença Top demais Os novatos aí do canal Sejam bem-vindos Obrigado aí também Tamo junto E aí, Góes Beleza, cara? O avançador Só os antigos vão entender, hein Top, mano Saudade mesmo Na moral Pra mim, o melhor jogo que eu Particularmente já joguei É o Divisio Esse daqui, né Não o 2 Esse daqui pra mim é o melhor jogo que eu já joguei Muito bom Valeu, Bruno Obrigado, hein, cara Top demais Ô, Nick Não sei se vocês estão Acompanhando a live aí Mando Manda o link pra mim aí Da par aí Manda o convite Eu não tô ouvindo vocês Opa, com certeza Um salve especial Pro avançador O Kelvin, mano Top Calma aí Manda o convite aí, Nick Ô, Carlos Então, Relíquias do Divisio É, Flick Beleza Como é que você tá Então, Carlos Tá meio zoado, cara Tá todo mundo criticando o PVP É um jogo que foi feito 100% pensando no PVE, tá ligado Então, a gente A gente que realmente é das antigas Tem saudade do jogo, né Muito bom O Divisio, cara É muito bom o jogo Né E o 2 Não chega nem perto A solução vai ser A Bugsoft Fazer O Divisão 3 Num PS5, né Ih, cara Eu acho que nessa conta aqui não, hein Caramba Nessa conta aqui não, galera Cara, eu nem sei Eu nem lembro mais Qual que foi a conta que eu fiz Que eu tenho um D3 aqui Eu acho que Deixa eu ver aqui Será que é essa aqui, cara Mano, eu não lembro, galera Agora ferrou, hein Essa não é Essa aqui também não vai ser, cara Essa aqui também não vai ser, não Estranho, mano Estranho, cara Vocês viram, galera Eu coloquei na minha conta ali E eu acho que era aquela conta Que eu tinha o meu D3, mano Infelizmente Eu bugou Eu acho que eu perdi tudo Lá naquela conta, hein Estranho Boa noite, Rudin Como é que você tá, mano Tranquilão Seja bem-vindo Obrigado pela presença, irmão Então, pois é, Dudu Dudu aí Meu brother aí O Cap Ô, galera Você gosta de Fortnite aí A galera que gosta de Fortnite O Cap aí O Dudu, meu brother Tem um canal da hora, hein O cara tá fazendo um live lá O cara joga muito Muito show mesmo Top demais Mano, eu nem lembro mais Na moral, mano Eu acho que bugou, galera Eu acho que eu perdi tudo Na minha conta lá Principal Certeza que era ali, mano Que eu tinha a minha conta No D3 Não é essa aqui, não Eu acho Bugou Bugsoft, né Essa conta aqui É o dog de botas Não sei se vai estar aqui, não, mano Na moral Pois é, Jailton Como é que você tá, mano Seja bem-vindo Obrigado pela presença, hein Tamo junto Olha aí, ó Não é essa conta, não, mano Eu vou entrar de novo Lá naquela conta Cara Não é possível, cara Bugou, cara Minha conta do D3 É aqui, ó Essa aqui foi a que você me passou, Nick Essa aqui não são Essas daqui não são Tá ligado Tinha que ser nessa conta aqui, mano É nessa conta aqui Que eu tenho Que eu tenho Um Personagem, mano Hum, mano Pode crer E agora? Não lembro Puta, mano Pode crer, mano Eu não vou lembrar o Puta, não lembro o perfil Eu não lembro o e-mail agora, mano Ah, mano Maldou de cabeça Pode crer, pode crer Pode crer Ainda bem que você lembrou, mano Eu não lembro mais Então vamos trocar de volta, mano Sem chance Aí ferrou tudo, Nick Vocês também é os Muita coisa pra lembrar de uma vez De uma hora pra outra, galera Não vai ter, não Manda um convite pra mim Da palha de novo, hein Cadê aqui? Cadê o convite? Deixa eu entrar aqui Sem chance, galera O Nick lembrou bem A conta era do RDS Agora eu não lembro qual que é o e-mail, não Deixa eu alterar aqui o dispositivo Bora, entra aí mesmo Não tem nenhuma outra build aí, meu? Tem, caramba É, ô, Dico Coloca a torreta de fogo aí Ó, tem caçada aí, ó E troca esse escudo aí E troca esse escudo aí É o outro escudo, hein Bora, vai encher de torreta aí Nessa desgraça, cara Rapaz, não sei onde vocês moram aí, mano Mas aqui tá um calor danado, hein Só na base do refrigerante mesmo aqui Pra ficar de boa É verdade, mano Não tem outra build aí, gente Bota a Nômade aí, meu Beleza, mano Ué, não foi botar o D3, não, cara? Mano, eu esqueci a conta lá, mano Tem mais no PS4 dele, meu Eu esqueci a conta Ele tem 72 contas conectadas no PS4 lá Mas não sabe nem qual que é Eu esqueci a conta Não lembro mais Tem a VD, Jeba Graúda Eu esqueci qual que é o escudo É o do Pusso, mano Não, é o do... Tem aquele antipulso também, mano Posso botar o meu estrategista também Com aquela torreta torrando a roela deles tudo Não, mas vamos jogar Eu e tu tem que estar de DPS Ó, 200 metros aí a treta, ó Já coloquei o D3 aqui Ó, agora é só torcer pra minha conta Não ficar com aqueles 99 lá parado Caralho, peraí Quanto tempo demorou antes? Antes eu não sei, mano Mas vamos ver agora É uns 5 minutos, brato Avisão saindo da área segura Beleza Beleza Que cara que tá no chat aí É, dá um salve aqui especial Aqui pro pessoal que tá chegando aí Brigadão pelo apoio mais uma vez O Álvaro Cruz aí Que eu não tinha mandado salve aí Tiago Oliveira também aí, mano Tamo junto Obrigado pelo apoio aí Show de bola, mano Carregando Carregando né Só me indo lá pro fight No look lá Eu tava mal Pincelada Caramba, velho Mas os caras já não tava tretando ali Os malucos vem, treta uma vez E sai de fora, cara Não é, mano É que os caras tá assim Tá farmando, né Acho que talvez é os caras que Ainda pensa em jogar o game, né, mano Ó, cara aí É Aí, bora Bora, bora, bora Cadeira aí, meu Não tô nem aí, meu Olha lá O Bruno Ferreira falou que vai instalar o Divisão Já foi, já foi, já foi Caiu igual uma dobradiça Vamos pra cá, vamos pra cá Vem, vem Olha lá Olha o desgraçado Valeu, tiozinho Obrigado, mano Seja bem-vindo aí Matando a saudade, né, cara Vai, nós vamos ficar cercado aí Melhor nós voltar e pegar aqueles dois Que vai sair na... Bora, bora, bora Vamos, vamos, mano Ô, Carlos É porque Não sei se você jogou o 1 e o 2 Mas Pra quem jogou o Divisão 1 Aqui eu pego no meu pé Já pode Quase 100% Não gostou do PVP do 2, tá ligado? Movimentação estranha Saiu aí, ó Saiu Ah, tu vai querer trocar tiro de frente comigo, bebê Ah, não Bora, bora Recua, recua, recua Bora, bora Vamos, caralho, porra Vamos, perda Vou morrer, vou morrer Aí, aí Isso aí, sangramento Tem alô aí, alô Não tem Vamos cruzar os dedos agora, hein, galera Cruzar os dedos pra não ficar no 99, hein Se ficar, ferrou tudo Cara, tem uma Tem uns 300 atrás de vocês Então, Carlos O Divisão 2, mano Se fosse você, nem perdi o tempo É horrível Horrível O sangramento, meu Vai lá, Nick Tanto é verdade que a maioria que comprou o jogo se arrependeu e voltou pro Divisão 1 E outros acabou indo pra outros jogos Eu fui um doido O Etch tá me devendo 400 mango, cara Graças ao Dibô que doou pro canal Obrigado, Dibô Nunca agradeci você Obrigadão Tá louco? Tô pagando até hoje Fiz 15 pra estação Ó o doente aqui fazendo gesto Potenciando meu corpo com o Marquinhos aqui em cena de mim Ó, avisa pra ele que isso aí já foi, cara Avisa pra ele que o jogo lançou já tem uns 3 anos, entendeu? Fala pra ele, velho Já era, isso aí acabou, mano Isso aí é a galera nova, cara Aí, ó A culpa do Nick é o que eu fiz, ó Agora tem que esperar Bom, galera, é o seguinte Você que tá chegando agora Vai ter que ter um pouquinho de paciência Ó, vai ter que ter um pouquinho de paciência Porque o meu jogo, ele é bugado Não é teu jogo que é bugado É porque tu adiciona qualquer um na PSN aí, doido E daí isso vai sobrecarregar o carregamento do jogo, entende? Esse cara tá de recuperador aí, ó Meu Deus, olha quantas pessoas tem aqui, meu Jesus Enquanto isso eu tenho que ir conversando com o pessoal aqui do chat até carregar aí, mano Agora vai ser Cinco minutos aí, é talk show, pode começar aí, mano Vamos arrastar pro subterrâneo, é muita gente, ó Não, nem vamos virar, deixa os caras virarem aí, ó Olha só, o Johnny Soares, galera Se liga só, o Johnny Soares falou que é verdade, mano Que o 2 é horrível Comprou pro 229 e se arrependeu E voltou pro... Magou barato O Ed fez eu comprar o... Gold Ultimate Tabajara Mano, eu comprei a versão Ultimate Chegou a sangrar o olho, meu E o Leonardo Costa tá falando Ainda bem que nós estamos falando isso antes dele comprar Ele já tá até agradecendo Olha, conta, meu Não vamos ser injustos Se você, meu querido, gosta de PvE O jogo tá bom pra jogar PvE Só que pra quem curte PvP Você nem arrisca, velho Virou ali, ó Então, velho, é o seguinte Se você quiser jogar missão Pode comprar que o jogo tá bom Olha o rifle do cara venenoso Mano, o cara tá... Comprou de suporte lá, né, meu? Obrigado pelos likes, hein, galera Nós estamos com 27 likes, hein? Top, hein? E agora eu tenho um pouquinho de paciência Não tem como, mano O Monique falou O jogo eu tenho que carregar Todos os meus amigos Que jogam The Division Que é quase 100% Pra depois eu conseguir Entrar dentro do game aí, né? Tem que demorar um pouco mesmo Pois é, né, Bruno? Mas vai ver A galera não tá curtindo muito O pessoal, às vezes, esquece de dar o like Agora eu consigo ver aqui, né? É legal isso, cara Eu acabei entrando numa opção aqui no YouTube Que eu não tinha conhecimento Vou fazer a volta pelas costas deles, o Nick Dico Rapaz, nem vale a pena Estão entertidos com esses loucos aí, ó Deixa o Ati entrar, mano Pra gente começar Não, mas pode ir jogando aqui, ó Enquanto isso eu vou trocar ideia com o pessoal do chat, mano Mas então, vou responder o Jaiotu aqui Eu vou sim, mano Aqui depende de vocês, galera Eu tô... Eu, os meninos aqui A gente tá querendo fazer Sempre uma livezinha do Division Mais pra trocar ideia com vocês, né? Em respeito E também porque a gente gosta do Division, né? Nada de ficar levando muito a sério Agora a gente... As nossas lives no Division Vai ser mais pra dar risada Descontrair, entendeu? E tirar um pouco aquele peso Que era do passado, né? Que, entre aspas, a gente era meio que Perseguida A galera gostava de entrar nas lives E causar e tudo mais Agora... Essa gurizada aí Já sumiu tudo, né? É só predador aí, doido É, Leonardo No Division 2 Só o PVP que ficou ruim O PVE é muito bom Inclusive o jogo é pro PVE, tá ligado? Pra quem gosta de PVE Pode comprar, né? O PVE é bom Até tu completar todas as missões Depois é... Só chora, meu Fica... Fica enjoativo, né? Toda hora repete O jogo é toda a mesma coisa É O D Division 1 Apesar que é a mesma coisa Que tu faz missão Mas pelo menos O diferencial dele é o PVP, né, meu? Só predador aí, meu Tem que botar uma caixa Não adianta É... Tem que pôr E detalhe... Ó quanto tempo a gurizada aqui ficou parada, meu O Et, o Dico, o Marcos... mas o último ano que foi, e foi janeiro, meu, foi janeiro ao final do ano passado, velho, pra tu ter uma ideia. Obrigado, Gustavo. Eu me lembro, meu, foi muito tempo, então, não tem muito, os caras não tem build, agora a formação aqui no Division 1, ficou dois suportes e dois DPS, meu. Cara, eu tô muito desacostumado, cara, cê imagina, cê ficar meses sem jogar um bagulho, cara, cê fica perdidão, meu, cê vira... Ó, o... o Félix tá mandando um grande beijo pra você, Nick, falou que você é um lindão. Beide, Félix. Ah, mas, aí é... Aí tu foi o mais sincero possível, né, meu, falar que eu sou lindo, né, velho? Vai, aqui é gato, meu. Teve uma aqui que falou assim, ó, o Nick sumiu, mano. Eu sou o mais conhecido como El Gato. Meu Deus. Ai, meu pai, eu tenho que ouvir isso na hora dessa, cara. Vou fazer a volta. O Nick tá muito trabalhando que nem um cavalo, meu. Por isso que eu sumi. É, teve um mano aqui que falou que cê tinha sumido, mano, deixa eu ver se eu consigo achar a mensagem dele aqui. É o... deixa eu ver aqui, aí, ó. É o Diego. Diego, isso mesmo, o Diego falou assim, pô, caraca, o Nick tá sumido, mano, até que fim apareceu. A mulher, né, a mulher não deixa. É, mano. É pra eu falar em mulher, mano, cê é louco. O Nick, mano, deu uma gravata na mulher e forçou ela a comprar lá o fone pra ele, né? Fone brabo? Ó, o fone brabo lá. Ó, tá usando chapa, coitada mulher, velho. Eu uso, cê vão falar isso aí, eu uso capaz de acreditar, né, mano. Então, Hazard, cara, eu acho que o Noga desistiu aí, né, mano? Eu vou ser bem sério, galera. Eu também, pensando profissionalmente, eu também dei uma bela desanimada, né? O YouTube não ajuda, né? Não ajuda a divulgar o canal, não indica pra ninguém. Então também deu uma boa desanimada, né? Hoje eu levo mais o canal... É, doido, como é que o Dico rouba skill, doido? É, predador, eu coloquei o predador, mano. Não, não, não levante-se logo aí, não, meu. Deixa você fuder. Sai fora, meu. Eu ia levantar pra matar ele, pô. Hoje eu levo o canal, galera, mais pelas amizades que eu fiz mesmo. Igual eu tava conversando com os meninos essa semana aí. Eu nem tinha programado essa live. Os meninos, pô, vamos fazer uma live do Divis, vamos matar a saudade. Eu falei, ah, demorou, mano, vamos aí. Então, assim, eu já quero levar o canal mais, assim, mais pelo lado esportivo, tá ligado? Profissionalmente... Não dá mais, não. Profissionalmente esquece, isso aí é loucura. Não, não reinicia não, doido. Tá doido, é, Vitor? Reiniciar nós não... Não, 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 não dá não, Vitor. Tem que ficar aqui, mano. Daqui a pouco entra. Não inventa a moda aí, que o Etch é capaz de fazer, doido. Não, não, não. Eu conheço aqui. Isso aqui, pelo menos eu sei. Então eu tenho que deixar aqui. Daqui uns cinco minutos eu entro. É, Leonardo, o tempo passou, né, mano? Não que eu não vou fazer mais nenhum tipo de dica, né, galera? Mas, assim, eu não quero ter mais aquela obrigação, entendeu? Igual eu tinha antes e tudo mais. Eu quero fazer assim, ah, tem um vídeo legal, eu vou lá e faço, não tem problema. Ah, tem uma dica boa, eu vou lá e faço. Mas não vídeo a cada dois dias. Eu ficava igual louco, querendo fazer alguma coisa. Live a cada três, quatro dias. Não, mano, isso não tem mais. Acabou, acabou, acabou. É, porque lá pra nós o Otmeio ia dar uma brincada lá. Salve, Lauro. Beleza, Marão? Infelizmente o Divisio 2 realmente, Marão. Cara, vamos virar aí, eu não vou ficar parado aqui, morrer, morrer. Alerta, um membro da equipe violou o código da Divisio. Sua equipe foi marcada como traidora. Velho, os caras são polícia no último aqui, os loucos lá também, meu. Vai lá a torreta lambendo a arruela deles. Ai, meu pai, então, Flick. Infelizmente aqui tem que esperar, não tem jeito. Isso aqui que é uma tristeza. Estou indo, Nick, estou indo. Cuidado, os caras. Vem, Nick, vem, Nick, vem, Nick. Bate aqui, bate aqui pro Nick, bate aqui pro Nick. Não dá, meu. Não dá pra tretar com três contra um servidor inteiro de polícia ali, velho. Ai, Christ. Pô, isso poderia ter corrigido esse bug aqui, hein, mano. Que preso não é bug, meu. É muito amigo. Pui tudo que tu tem, deixa a senha aí que para, sim. Mas os outros jogos que eu tenho aqui não acontece isso, mano. Mas é no Divisor, mano. Não dá pra tretar com três contra um servidor inteiro de polícia ali, velho. É live do Etio, travou, hein. Travou? Travou não, mano. Estou aqui olhando aqui, ó. Salve, Marvel. Beleza, mano? E aí, Thales. Thales Souza, ligado pela presença. Então, salve aqui. Eu acho que você tem que atualizar aí, mano. Atualiza aí. Então, até nisso, Lauro. Nessa questão aí, sabe por que você se agrada mais? Porque o Divisor 1, os gráficos são mais, como eu posso dizer, cinzentos, tá ligado? Aquela coisa mais pesada. O Divisor 2, ele parece tipo um carnaval, tá ligado? Tudo muito colorido, tudo muito alegre, tudo muito feliz, entendeu? Aí fica meio que aquela sensação de cartumizado, tá ligado? Essa sensação que dá. Tempo bom, hein, Alexandre? Salve, mano. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença. Pô, essas porra aí não vão... Só vão policiar aí agora, hein? Uhum. Ai, Christ. Olha o cara escondido na caçambinha. Ninguém tá vendo ele aqui, ó. Pô, olha a ideia do Nick, mano. Fez eu trocar de conta aí, ó. Trazou a live. É a minha ideia? Sério? Calma, já deve tá pra reiniciar aí, já. Já deve tá, que é uma beleza. Tô vendo mesmo. Mais uns 30 minutos. Pois é, Harder. Eterna essa tela aqui, mano. Meu Deus. Mano, toda vez que eu jogava era esse sacrifício, galera. Hoje eu posso falar pra vocês. Vocês não sabiam disso, mas toda vez que eu fazia live pra vocês do Diviso, fazia vídeo, toda vez era isso aqui, ó. Toda santa vez, cara. Eu tinha que sempre ligar meia hora antes, deixar lá, entendeu? É terrível. Meu, os caras nem vão lá nos caveiros, ó. Estão aqui na nossa volta, ó. Calma aí, Dudu. Cadê o tipo? Cadê o tipo? Cadê o tipo? Umas 10 e meia tá bom, né? Isso. Os sinais indicam que esta área está contaminada. Ó, o cara aqui, mano. Onde você tá, Dico? Nos caveiros. Vamos. Pois é, Lauro. Eu também, cara. Eu guardei várias fotos aqui do 1, tá ligado? Muito top, mano. Eu tenho uma pasta só das que eu mais gostei do Diviso, tá ligado? Ai, meu Deus. Que demora. Vocês estão saindo da área contaminada. Ai, que dá adicionar qualquer um aí, né, meu? Vai pior, um doido aqui vai me mandar um convite que eu vou aceitar. Pera aí. Não me segura, hein? Ah, não faz assim, né, Nick? Os caras é brother, né, mano? Brother, brother pra mim é quem me dá dinheiro, mano. Sua mulher, né? Espancando ela, né? Ó, pior, gente. Canta uma música aí pra galera, já que não sai do 99, hein? Oh, yeah, yeah. Sem você não viverei. Tá vendo? Top, né, não? Fala aí. Ô, de boa. Canta aquela música lá que você cantava lá, na SimCraft lá. Canta, canta. Acabou, acabou a SimCraft. Acabou, né, mano? Mas aí, vamos relembrar aqui aquela época lá. Canta aí, canta aí, canta aí. Nossa, outra falei, cara. Que louco. Ô, de boa, canta aquela música lá, aquela lá que você só sabia cantar aquela inglês lá. Porque eu sou um bilíngue, né? Sou pesado, né, mano? Ah, é? Pesado. Entendeu? Fala aí, fala aí, fala aí. Canta aí, canta aí. Como que era lá? Ô, Flick, qual que era aquela que o de boa cantava lá, na SimCraft? Ele só sabia cantar ela, mano. Eu cantava diversas, tá ligado? Eu cantava seu amor inteiro. Vai, vai, ô de boa. Como que era aquela? Agora eu tava na trocação aqui. Ah, para com isso aí, mano. Trocação. Só se for na trocação mesmo. Então já foi. Ah, tá de sacanagem esse jogo aqui, mano. Que demora, cara. Eu não acredito, mano. Depois tu apaga essa live, meu. Só para mais trocar ideia com o pessoal, hein. Foi. Ah, não deu. Pode crer. Não, tu acha que tu vai escapar da minha M4, bebê. Não, 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 não. Por que o Dico tá calado, hein, mano? O Dico tá metendo louco aí, hein. Não, eu tô só analisando, filho. A live do Et vai ser praticamente na tela de carregamento do jogo. É, culpa do Nick. Não, é culpa do... Tu que adiciona qualquer um aí que te manda convite, mano. Só porque é escuta o teu canal, tu não é obrigado a... É, tem dois aí, ó. Tem dois aí, ó. Não vai jogar até 10h30 não, Bruno, velho. A gente não joga isso aqui faz tempo. No meio que não precisa de conversa, não. Pode falar para a mulher, aí que você vai estender um pouquinho. É, vai jogar... Carregar o jogo, vai jogar meia hora. Para com isso, né, velho. Olha os caras aqui, os caras aqui, gente. Não, não é possível. Galera, o pessoal do chat aí, alguém de vocês passar pela mesma situação do que eu, ficar parado no 99 ali? Não é possível que seja só a minha conta, mano. Tenho certeza que alguém aí também passar pela mesma situação. Nossa. É, eu ouço isso aí, né, mano. Toda vez, mano. Exclui o pessoal, Wech. Sai excluindo, entendeu? E começa a excluir todo mundo aí, doido. Começa a andar, mano. Eu tenho que focar na tua cabeça assim, ó. Eu vou adicionar quem eu jogo, meu. Quem eu não jogo, limpa. Olha lá, o Thiago... Ah, não, mas não mesmo assim, olha lá, o Thiago. O Thiago, o Thiago, quantos amigos você tem? O Thiago falou que fica uns 10 minutos esperando também. Olha lá, o Dudu também falou que passa por isso. Sai fora, mano. Se joga com um terço aí, é muito. Opa, aí, ó. Um grande salve para o Diego, o Marcelo, um grande salve para a galera gremista aí, que hoje perdeu para o Fortaleza, hein. Tamo junto aí, certo? Top. Top aí, ó. Entrou, graças a Deus. O time também tem uma bosta. Ufa. Beleza? Aleluia. Bora, vamos. E aí, Zé Madeira? Vamos, vamos... Agora vai. Vamos para o servo do Etty, o Etty vem para cá. Não, vou para aí. Aí tem player, vou para aí. Aí tem player. Agora vai, agora vai. Morreu. Sai. Manda um convite aí, manda um convite aí, Thiago. Tá viva lá embaixo, lá. Beleza, vambora. Tá trocando, pode sair, sai fora. E aí, meu brother, Alexandro, nostalgia total, né, mano? Sai dois, vai trocar o servidor, meu. Como é que sai mesmo? Nem lembro mais, mano. Espera aí. Aí, lembrei, lembrei, lembrei. Sai. Entra, o grupo está aberto, meu. Calma aí, que eu estou... Já lembrei como é que sai. Agora está de boa. Vamos ver. Beleza. Um agente vai sair da sua equipe. Impossível. Caramba, o servidor está lotado, então, né? Está lotado, mano. Está lotado de vento. Está transferindo. Está nada, você está transferindo essa bosta. Calma aí. Espera aí. Vai tentando entrar aí, Thiago. Ô, o Alexandro está mandando um salve para vocês aí, galera. Salve, mano. Salve, meu velho. Ih, mano. O grupo está fechado aí, mano. Um membro da sua equipe violou o código da divisa. Sua equipe será marcada. Vocês têm que continuar mandando um... Oxi. Vocês viraram aí, seus loucos, mano. Sim. Não, estou com três caçadas... Quatro caçadas aqui, meu. Carroco está chegando. Ah, já era. Essa é a madeira. Abandonamos, mano. Infelizmente, o Division 2 não dá, não, mano. Alerta. Um agente está saindo da equipe. Ah, o... E o Alexandre também, o Alexandre Alves aqui. Está mandando um salve para vocês também, galera. O pessoal quer salve de vocês aí, mano. Vocês não mandaram salve para eles. Salve, Alexandre. Beleza. Manda um convite de novo aí que está zoado, hein. Manda um convite de novo. Não, quando aparece para ti transferindo. É porque está vindo para cá. Demorou, cachorro. Não, deu, deu, deu certo. Demorou, dogão. Agora vai. É verdade. Não, já. Crendo os pares. Quero é que está há tanto tempo sem jogar que não sabe nem os comandos mais do PS4. Não, mano. Eu não lembro aqui. Vamos fazer alguma bosta de alguma estratégia. Vamos tentar lembrar o que a gente fazia, alguma coisa aí. Vamos ficar junto, meu. É. Na moral. Será que não tem o suporte nem nada? É só ficar junto. Não tem, não tem, não tem, cara. E, meu, os caras... O cara estão com umas builds aí diferentes aí, velho. É diferente não. Com medida. Eu nem tenho medida montada, velho. Está zoado, velho. Mano, o PH dá 5 minutos. É só meter bala. É só meter bala e se divertir, meu velho. Entendeu? Meter bala e já é. Igual o Marcos morrer. Vamos tentar. Esperando vocês aqui. O Etio está lá em cima, doido. Vem 10, cara. Estou chegando. Estou chegando. Estou tão longe, não, mano. Pronto, rapaziada. Daí, ó. Depois de alguns minutos, cheguei. 2 minutinhos. 99, porra. Isso aqui é o preço de você começar a jogar muito tempo no PC, mano. Fica até confuso aqui agora com os controles. O que é que ficou com essa torreta aí, doido? Não sei. Eita. Tu viu ali caindo uma torreta lá e não tinha ninguém? Olha, tem um player aqui que está indo comigo agora. Vou virar. Passou um player aqui comigo. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Agora já é. Agora tem que matar a bala agora. Pô, você roubou minha kill, hein, mano. Na moral. Olha o outro aqui atrás, aqui, ó. Vida no chão, vida no chão. Não tem que matar a bala agora. Nem digo, nem digo. Fala lá com eles lá. Daí o cara correndo, né, mano. Pô, você roubou minha kill de novo, hein, mano. Você é louco, hein, cachorro. Nem roubei. O cara roubou uma granadada no bolso, meu. No boga. Olha, tem um player aqui. Tem um player aqui. Tá vindo aqui, ó Chegou, chegou, chegou Vai da frente, vai da frente Ufa Não voltou nervoso, hein Muito nervosa ela voltou Ó, pulso, pulso Manda bala agora no pulso, hein Vocês tão só roubando minha kill, hein, mano Na moral, hein Primeira caçadinha, aí, aí Ó, vida no chão, vida no chão Já caiu, deu uma bosta Tá vendo aqui, ó Dois anos sem jogar E já chegamos pra caçadinha Primeira caçadinha, depois de ir Levanta o Marcos aí É que eu tô dando aí, doido O cara tá chato Não é, mano, eu errei aqui Eu lembrei, eu achei que eu tava com o ouvido aqui, mano Ah, mano, mas é o que vale a intenção, né, cachorro? Ó, vida no chão Vida no chão aí Saiu na esquerda aí, tem play na esquerda Boa, 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 boa Vida no chão, Nick Vida no chão, vida no chão Os Caramba, mano É, molecada Os vovôs aqui tá Tá inteira ainda, hein Vai sair A velha guarda, né, mano Vovô não, a velha guarda E a velha guarda, mano? Velha guarda, cachorro Saiu Ó, saiu, saiu, saiu Voltou, 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 voltou pro saco Ó, mano Saiu, 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 saiu Vida no chão, vida no chão Voltou, voltou, voltou Só no nariz, volta pro lobby, papai Volta pro lobby Saiu Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Volta pro lobby, pai Volta pro lobby Esse não viu nem de onde veio a bala Vida no chão, galera Espera a granada, espera a granada Cadê ele? Vamos ver se ele vai sair de novo Não vai sair, não vai desistir Os amigos dele tão virando Rogue lá, matando o player E ele aqui saindo aqui Vocês no padrão Não vai, não vai vir Ah, vai mudar, vai lá pro posto Não dá, eu acho que não libera posto Saiu, saiu Com a granada Cara já saiu tomando granada na cara, véi É que eu pariu, mano Mano, ó, vamos falar pra vocês Jogo igual esse aqui Vai ser difícil de existir Ah, não vai ter mais É Não vai ter mais Não vai Só falta pra vocês pegar e arrumar as builds, né Pois é, cara É, vamos arrumando aí depois Deixa aqui Já que é pra voltar a jogar O meu jogo, doido Travou o controle, doido Filha da puta Tem cara aí em cima Meu jogo ficou no gesto, doido Pera aí aqui em cima, gente Vamos subir ali O build aqui é de suporte Não dá pra mim ficar rushando, não Cheguei, papai chegou Papai chegou Tome Nossa senhora Só gastei munição Porque quem deu a cotovelada Foi o Dico Tem que sair logo aí Que os meninos não vão voltar aqui Vamos se afastar um pouquinho agora Onde, cara? Aí em cima Só falta ter a malícia de novo Vamos subir de novo Vamos subir Vem, vem, vem De novo Sobe, sobe, sobe Arrumou um xala Predador monstro Não dá, mano Agora já era Nossa Aí, cara Olha o pegador Tem mais cara nas costas aí Ah, agora já era Chegou todo mundo Matei um pelo menos Boa Boa Agora vai o trouxa levantar o cara Quer ver? Chegou um monte agora E aí, Robert Galiza Gaúcho Obrigado pela presença aí, mano Tamo junto Pô, não aguenta um cara, doido O cara morreu 70 vezes ali Tá no corpo batendo palma Por matar uma, doido Ah, o cara fica feliz, né, mano Agora ele vai tomar mais uma surra A casa segura vai me nascer, velho Não tô entendendo, mano É porque tu morreu de roga, velho Que louco, mano Nossa, que que Me passa a erva aí que eu quero, hein Não, mas antes de dar um, pô Tamo saindo Saímos já Saímos já Saímos já Saímos um cara aqui no menu No relóquio, no Rolex Aqui, Edith Ah, mano, isso aqui não vai dar, não Passa ele, passa ele de boa Passa ele de boa No relógio, não sabe, né Não pode não Já foi, perdeu o Rolex, vagabou Vamos pegar essas doentes aqui Ah, mano, chegou o cara com stick aí, mano Bruto aqui do lado, hein Sobe logo aí Ah, brabo desse jeito Cê viu Puta aí Caceta, velho Fua, mano Vai, fica batendo palma agora Doendo As costas, as costas Na escada, na escada, na escada, gente Ah, esse cara Agora sai correndo, né, o meninão O Dico, cadê o Dico Pus, 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 pus O Dico nasceu no Division 2 lá Vida no chão, vida no chão, hein, Nick? Não, velho Não tô conseguindo nascer na casa segura, mano Ah, moleque Vem, vem, vem pro corredor Vem pro corredor Só não sai daí Ok, é que nasceu lá na casa do chapéu, doido O Dico tá bêbado, meu Não, o Dico nasceu no Division 2 lá, meu Por que eu não tava conseguindo nascer na casa segura, mano Não tinha pra selecionar, só dois postos Ué, mas a conta é nova? Não, cara, não sei Porque não deu pra nascer na casa Saiu lá O predador tá lá O predador Tá aí no pleno comigo aqui, ó Nas costas de vocês Ó Vou lutar pra vocês aí, beleza? Pode lutar Morre, você morre Ah, não Aí, ó Ah, que isso, cara? Meu pai amado Pra cá, pra cá, Nick Light hit, Brin Vê, vai Vê, vai Velho, roxa em cima dos caras Não fica expandido, doido Olha o tanto de cara que a gente tá segurando aqui, moleque Nossa, é lindo demais, cara Aê, moço, ó Vou até correr ali na frente pra morrer de graça Olha que lindo, cara Olha isso, cara Pra quem achava que não tinha ninguém no servidor Olha isso tu nem botou o D3, Dico? não, eu troquei lotado de gente, cara lotado, cara agora o negócio vai ficar bom agora vai oi, aí, Thales é que não posso ficar gritando muito, galera que a família aqui já foi tirar aquele descanso merecido já foi por reposo você tá ligado, deixa eu começar a gritar aqui oi, pega a sala segura, tá? não, pô mano, ó, pra mim não tá aparecendo a sala então entra na sala, meu entra, porque tu não desbloqueou essa sala ah, impossível então é conta nova não, mas é conta nova mesmo o nome dele não acho que é conta nova ah, que danadinho ele tava jogando escondido da gente, mano não, velho olha o teu filho aí, ó olha o teu filho aí, mano cadê? ah, tá aqui aí, recruta, beleza, mano? top gamers, obrigado pela presença aí, Torraca meu lindo, Torraca esse daí é das antigas mesmo, hein? vai pegar o COD novo, Torraca? como é que você tá, mano? tudo na paz? olha lá o Et empurrando o jogo pros outros pegarem não, Torraca aí você não tem noção, mano Torraca eu conheço ele antes de vocês, mano o que o Et me indicou eu tava ferrado, cara Torraca aí é como se fosse meu filho, mano porra, você é louco Torraca é das antigas mesmo jogava a MW3 com ele 12 horas por dia era a época que a gente não tinha vida embaçado, hein? aquela época foi top demais, mano misericórdia não tinha vida não, mano o bagulho aí era louco demais ae, vamos trazer pro Beco? ô Dico, entra nessa sala aqui pelo amor de Deus, mano não, tem que esperar o Dico chegar, mano que o Dico tá vendo o carro eu vou entrar, mas essa aqui era a minha conta antiga, mano eu só troquei o nome vem pra cá, ó Marcos e Et olha aí, já tô aqui na rua tô aqui na rua não, tem que esperar juntar, né, mano é, espera tem uma renca, meu brother vim com a Dalline Shine aqui, ô o Temente, vim com a Dalline Shine não, fica mais junto fica mais perto dos player, meu fica afastado dos player vim mais pra perto aqui, velho vim pra cá vira a hog, aí, vira, vira, vira vira a hog, vai, vem calma, calma bom, já era meu deus suicídio total bate fit pra mim, cara usei, usei mano, não dá pra ver nada, cara que isso já foi, um já foi aaa, caiu é muito premium batei vamo cercado, vamo cercado muita gente, muita gente isso aqui é suicídio eu só queria matar a Galeguila vim pra cá, Dico teremos que subir valor na escada pelo menos, então não, vamos pro corredor vamos pro corredor vamos pro subterrâneo assim é suicídio pelo amor de Deus sobe matando a saudade, Eloy matando a saudade, cara muito tempo, né tem granada de choque aí não, 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 não que o cara vira a hog e mata esse cara aí, cara isso aqui show ca, pedoito tá o ca, pedoito ah tá Mandando bala no Dudu aí, mano Vira-roga também, cadê vocês? Juntou todo mundo aqui? Juntou no cemitério Porra, mano, joguei granada em nós aqui O Ed joga granada na parede Foi sem querer, mano O cara também tá de medida lá, ferrou Caralho, velho Vamos jogar granada, vamos jogar granada Invade aí, invade aí Cadê vocês? Tá aqui? Vamos seguir ele aí, polícia do caralho Já entrei, tá bugado, mano Entrou, se entrasse, não ia tá bugado Entrei, eu saí dessa porra aí, eu saí agora a pouco de ser nerd nessa casa, não tá entrando, mano Só tá aparecendo o posto, mano Não, mano, não quer correr atrás de ninguém, não Vira-roga aqui, mano, tá bala na esquerda Deixa eu tentar entrar nela de novo, mano Aí, mano, vira aí, ó Vai, 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 não O brabo é que o time nunca tá junto, velho É É doido, é, meu É o Deixa eu entrar nela, vocês viraram rogue, mano Vamo pra cá, meu, os caras tão dando a volta aí, doido O problema é o... É o menino que vende Uber Calma, entrei na casa segura, pronto, entrei nessa porra dessa casa segura, vou sair de novo Vira-roga aí, vira, vira, vira Vira Que isso, doido Meu Deus do... Pogorizada, ou vocês vêm junto com o time? Nós tamo atrás de ti, irmão Vem junto, não fica atrás É porque o predador do cara tá monstro, mano Não tem ninguém de predador aí, meu Os caras tão tudo de... tem um medida e o outro é DPS, velho Mas demora pra sair esse maldito... Demora pra carregar o... o negócio pra usar o kit médico, mano, pelo amor de Deus Não entendo E aí, Pri, tudo bom? No meio aí, policiando aí, achando bonito também, né, doido Quem que é? Quem que é? O que é aí? O cara do nada passa do teu lado fingindo que é... Que é brother? O brother quando vê tá nas tuas costas atirando... Pois é Não digo... Nem falo que é esse nega aí, viu Tô bem E você? Tudo tranquilo? Tá jogando o que aí? Parou de jogar? Tá jogando alguma coisa nova? Então, Eloy, mas aqui a gente tá mais curtindo, tá ligado? Não é nada sério não, mano É mais pra matar a saudade mesmo, como todo mundo viu o nome da live aí, tá ligado? Não é nada das antigas, não É mais pra trocar ideia, jogar, zoar É, até porque não dá nem pra fazer, mano, igual a das antigas, velho Entendi, né, mano Tá tudo fazendo... O mundo enferrujado Misericórdia, eu já saí aqui Não sei nem o que tá acontecendo aqui, mas vamos... Bom, vamos só sair daqui, mano Aqui a gente tem que pegar um lugar bom pra nós, subterrâneo, entendeu Aqui ó, na frente Ó, tá vendo, ó O cara vem de predador de 9 mil aí É osso Ó, já tá nas costas já atirando, ó Ó, tem um na direita atirando aqui também, ó Vamos sair daqui perto da porta Tem que sair da porta, mano É sem futuro aqui, mano Vamos sair perto da porta Ó, meu pulso tá bugado, ó Agora que saiu, ó Tem que apertar 5x pra sair uma vez Vamos pro subterrâneo Etiquete Aqui ó, subterrâneo, vambora Desce Ó, vida no chão Vem, vem, galera Bora, gente Vem, Nick Vem, Nick Não, não Não fica assim não Não é cruzeada não Os cara tá chegando Vem pra direita Vem pra direita Vem pra direita Vem pra direita Vamo pro... Vamo lá Ah, o Nick vai e fica Aí ele morre Cadê vocês cruzeada? Não, doido Eu tô puxando os cara, doido Não se preocupe Ó, vida no chão Vamo recuando Vamo recuando Vamo lá pro subterrâneo Me não Jogar dá pra pegar aqui já, meão Não demorou Uma granada lá Uh u Cara, meu Deus que limpa Agora é hora de recuar, hein Os caras tomaram a primeira surra Pô, foi todo mundo Ficou doido lá, ó Tirando de longe e correndo Não, não, deixa aqui, deixa, deixa Vai sair o lote, todo mundo junto aí, ó Vamos sair daí Subterrâneo, subterrâneo Gostou da estrateria, né, mano? Cê é pesado, hein, Eloy E, Eloy, pra quem tá enferrujado A velha guarda aqui tá embaçada, hein, cachorro Detalhe, hein, nem build tem, né, meu Não é, mano Imagina, se tivesse atualizado Vamos descer, vamos descer Aqui, ó, guarda, exato Vamos descer, galera E dando o chão, vamos descer, gente Pô, vai vir 15 nega aí Tudo contelado Aí morre todo mundo Aí, ó Tá vindo o lote lá, hein, bora que tá vindo o lote Descer, vamos descer, galera O esquema era descer, espera lá, hein Desce, desce Tá vindo o micrônomo de novo Vida no chão, passa aí, galera, ó Aí, ó, boa Aqui já era, ó, dá pra parar aqui, ó Aqui é top Segura eles aqui, ó Mas vamos matar já os NPCs Não, deixa os NPCs embora Deixa os NPCs embora, não atira não Vai descer Alguém tem torreta aí? Aqui é um esquema, boa Olha a granada aí, ó É o que mais tem Fica esperto nas caixas aí Joga a vida no chão, hein Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Mano, mata os NPCs rapidão Não, é os NPCs aí Pus Tá chegando, desceram Desceu Tá vindo, tá vindo, tá vindo Desceu Vida no chão, vida no chão Galera, tem jogo melhor que isso, mano? Olha a treta Que gostoso Não, não tem, cara Não tem jogo melhor que isso Tem, cara Olha isso, cara Você se diverte aqui até amanhã de manhã Pus E o medinho pra descer Não desce, mano Aqui respeita o pai, cachorro Respeita o pai Viraram caveira lá em cima Vida no chão Aqui é os vovôs do diverso, tio Entendeu? Põe respeito Aqui ainda causa respeito Vem subindo, vem subindo Colocou a torreta Cuidado, recua, torreta Usei, usei Recua, recua Joguei, joguei granada de choque Cadê as caixas, hein? Cadê as caixas no chão, gente? Não, pega a caixa ali Que eu tô tentando botar na escada Não, vai Aí, botei Pus Pus Vida no chão aí pro Nick Vida no chão Pega a vida, pega a vida Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Recua, recua Pega, pega esse A esquerda, a esquerda Nas costas, nas costas tem Desce de novo, desce de novo Deve ir com o Nick Já foi Boa Certo Tem um cara escondido aqui, ó Desce de novo, desce de novo O cara jogou a torreta Desce de novo, o cara jogou a torreta Já foi, já foi Nossa senhora, mas é Salame pra todo mundo aí Vamos descer de novo aí Mesma estratégia Celo É a terceira idade do diviso Vamos pegar aqui umas munição no chão aqui, mano Calma aí, pegar uns quitão Ó, qualquer coisa, galera Esse negócio fica feio Se liga aí Esse negócio fica feio, ó Vamos trazer eles pra cá, ó Entendeu? E travar eles aqui, ó Esse negócio, esse negócio fica feio E tira a internet O play da tomada E diz que caiu a internet Chegou, chegou, chegou Puta aí pra mim Quem tem útil Caramba, pegou nas costas Esse puto Ô cara, eu tô azul, doido Vai correr Vai correr Galera, volta novamente Tamo ficando longe Vem, Nick Ah, mano O cara subiu Desceu, desceu Vem, vem, vem Tá vindo aqui comigo Aqui, comigo Tá vindo aqui, ó Já era agora Gente, separou todo mundo Vocês tão lá em cima, louco Tem um cara aqui, ó Ficou ajudar o Nick Vai, já tamo vendo de novo Mas avisa, vocês meteram o pé Tô com um cara no corredor aqui Eu só acho que ele Cara no corredor O cara sai Correu É que tanto NPC Que tem nesse cacete, cara O cara tá lá em cima NPC aí, é mato Onde que é aquela treta ali? Ali é os caras lá Os gringos lá Não, mas aí desistiram de... Desistiram? Ah, é Aqui colocamos respeito ainda Pelo menos um pouquinho Os caras abandonaram a missão Abandonaram a missão, brother Bora, vamos indo lá na mãe Depois de qualquer coisa A gente volta de novo Olha o Dudu ali, ó Cuidado pra não atirar nele aí, ó Para, aqui é cuidado Ele tava atirando em nós Pode atirar Pode atirar Pode atirar Pode atirar nele, velho Vou matar, meu Eu não vou atirar nele, não, mano Porra Porque eu e o Dico tava parado lá Chegou pelas costas Ah, então eles vão sair nas costas aqui, ó A gente tá no lugar errado O Taro dando, cuidado aí, meu O Taro dando, cuidado aí Arde demais Ah, é Vou recorrer aqui Ah, saiu mais um aqui Matei um Boa Cadê vocês, ó Vou voltar aqui, vou esperar vocês aqui embaixo, ó Boa, Dico, Dico Tá aguentando firme, hein É, mas eu preciso Agora, agora O Predador agora vai pegar, já era O Dico tá aguentando três, hein É, Dico? Ah, eu preciso matar um É? Não, é É, eu tava aguentando aqui, né Chegou uma hora que a gente cansa, né Chegou uma hora que cansa, não Porque, ó Três é foda Nasce todo mundo no posto, hein Ah, eu nasci na sala Ô, o Etio, meu O Etio tá tretando de... Medida com o cara, né Cadida, filho Brinca Agora eu vou até lutar agora, ó Dá pra... Nossa Senhora, cara Nossa, tem um usando uma UMP aqui Uma barulheira, doido Já era Você é louco Cheguei, Nick Cheguei, cheguei Cheguei Papai chegou pra te ajudar, tio Deixa eu ver se Caramba Boa O cara tá usando uma arma Com que ele tem coragem de usar aquela arma ali, velho Meu doido do céu É novato, né, meu Não, é uma... Cara, que ridículo Cara, que ridículo Tp19, doido Porra Nossa Senhora O cara tá... O cara tá por fora mesmo do negócio, hein, velho Puta merda Ô, vou trocar build aqui, mano Vou pegar uma de DPS aqui, alguma coisa aqui Sim, bota qualquer coisa aí, meu Tá brincando Vai brincar, velho Ó, o Guile aqui, ó E o Nubão aí, ó Policinha Aê, ué Vamo passar Pra o Etio 25, avassalador Tinha que ele tava fudido, mesmo O cara tá usando boleia de... Bora, bora Vira, vira, vira Vamo virar, vamo virar Vira, vira, vira Vira, Marcos Caramba Hu 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 Va請 a equipe de patinique E avenga Caramba E a pedorreira do cara lá no cantinho Ahahahahahah Caramba Caramba Putaram pro cara Ixi tô em sangramento da mulher monstro meu o cara das casas boa e vamos ser olha quantos têm lá na rua é foda mesmo muito pra ele cara tem que arrastar o subterrâneo mesmo enfim tem filho lá em baixo aí olha quantos morte fome eu vou esperar vocês aqui agora é muito feliz que lá pra baixo o guiri ali o neil o dico de o nick deu uma chapuletada que nem graça show aí eu perturbar tá aqui em cima do meu corpo aqui ó é a maneira gente pra caramba mano servidor tão cheio pra caramba tem que ser no subterrâneo né galera bora ainda o pessoal fala que o divisão morreu hein tá mortinho o que nasceu morto foi o dois dois nasceu muito mano é outra cena quem gosta de pvp cara vai jogar esse aqui entendeu e outra queria falar um pvp aí no mercado aí você jogar não tem nunca nunca existiu um aparecidência tem nada velho por enquanto tem nada não tem absolutamente nada nada vamos descer cara vamos tem que ir lá tem que descer aqui em cima é zoado imagina aí tem três grupos aí meu aqui não dá aqui não dá aqui não vamos pegar aqui ó vem 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 aqui ó vem pra cá vamos pegar na porta que os gringos aí vão virar a roga certeza vem pra cá vira roga vira roga vira roga aí vem 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 pra porta ó e a mão do mongol fica em cima aí de puta ali aí mongol e cadê a gente não troca tiro assim não e o gringo de ver virar lá vão policial sério ah vai sair por aí aqui agora também Agora ferrou. Agora ferrou tudo. Saiu. Uta, 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 uta. Não tem, não tem. Mata então, mata o louco, mata o louco. Boa. Me levanta aqui. Vai sair de novo aqui, hein. Agora que a gente ficou num lugar aqui horrível, hein, mano. Na moral. Isso, isso. Virou uma policiada, meu. Você é doido, hein. Você é louco, mano. O gringo de virar rogue lá, fica essa banda de doentes. Essa estratégia do Nick não virou, não, hein. Virou, não. Pra matar aquele retardado que fica ali, policiando ali atrás, você vai batendo palma, doido. Atualização. Os suprimentos respiraram agora. Ah, se eu esperou o suprimento, ninguém pegou nada, ó. Coitada. Puta, mano. E aí, já, beleza, mano. Quanto tempo, hein. PVP, realmente, mano. Qualquer... Não é só no Divisão, não. PVP de qualquer jogo é o que mantém ele vivo, né, mano. Voltar, voltar a jogar essa porra aí, meu. Ajustar a build bem direitinho. É, voltar a jogar essa merda aí, velho. E eu passo pra vocês ali no grupo depois, o esquema das builds, tudo certinho, pra daí montar pra nós começar a brincar. Isso, isso. Depois você me passa, que hoje é a volta pra testar, né, velho. É, porque não adianta, meu. Não adianta aqui. Fica quanto tempo você vem jogar junto, mano. Esse bando de polícia aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aquele mesmo esqueminha lá pro subterrâneo. Mesmo esqueminha. Muito tempo. A gente igualitava essa pegada igual a gente igualitava antes, cara. Tem que tá bem redondinho, entendeu? Nossa, e lembra logo que iniciou o recuperador? Eu usava o recuperador? Nossa. Era top, mano. Não morria, né, meu. Uma vez fizemos quanto? Três horas de lives sem ninguém morrer, doido. É, mano. Vai ter que ajustar essas builds aqui de novo, entendeu? Deixar tudo no esquema. Vamos esperar isso aqui, mano. Os gringos parou de virar roguem, mano. Não, tá só nós virando. Vai, vamos descer o sub aqui, ó. Vai vem, vai vem os loucos aí. Deixa ele vir. Travar eles aqui, ó. Ih, veio o delta aqui no meu jogo, que bosta. Ah, tá de brincadeira. O cara vai descer, hein. Pra caete. Eu e eu no jogo. Não, ele vai cair aqui, ó. Ninguém tem pulso, né, mano? Tem que colocar um pulso aqui. Os caras não vêm, mano. Os caras não vêm. Os caras só querem ficar lá em cima. Ah, lá em cima, né? Quatro contra doze aí é barbado, né? Aqui ninguém vem, né, brother? Eles sentiram o salame nos béis. Nossa, os doidos não descem, meu. O sub, cara. O cara querem ficar tretando lá em cima com a ajuda dos carver mesmo, né? Aí no hipfire que você fala, né, Tico? Pode crer. Tico, Bato, deve entender que é uma beleza, pá. Hipfire Divisão 1, né, meu? Nem tem isso aqui na Divisão 1, doido. Não. Não tem mais isso aqui, não, doido. Esquece, hipfire aqui é a mesma coisa que tu... Tá tirando em mosca, meu. Não sabe nem onde é que ela vai. Ó, aqui, ó. Tem quatro, ó. Tem três aqui, ó. Vou passar esses três aqui, ó. Tem um gol aqui em cima, tudo aqui, ó. Ué, não. Polícia, ó. Vamos mandar esses três aqui? Não, pera aí, meu. Tá cheio nas costas, não vira, não. Tá tudo lá, ó, esperando lá, ó. Ó, as polícia lá em cima, lá, ó. Tudo lá em cima, as polícia, lá. O trupe de BR lá, onde o policia tem. Aí é, osso. É, passa ano, sai ano, mas... Essa mentalidade deles aqui não muda, não. Vai virar aí, ó. Não, não vira, não. Tá só metendo louco. Como se o cara fosse perder a build, né? Se morrer. Vai perder a M4 dele. É, então. Era bom se o jogo... Ia ser da hora mesmo, né? Se fosse tipo assim, né? Era assim, mano. Um jogo que eu chamava, chamado Tibia, é desse jeito. Se você matar, cai alguma coisa do personagem. Imagina, o cara que se matou pra pegar uma The House. Aí cai a The House, o menino não chorando, né? Aí virou, virou, virou. Bosta, velho. Tá carregando de novo aqui, mano. Oi, tio. Bate aqui. Os caras tão perturbados com nós, né? Porque é só focar e nem parada, né? Os caras tão com raiva de nós. Mais outro. Vou aproveitar agora quem tá vivo aqui. Só tá eu, de boa, vivo? Tá de boa. Coloca aqui, coloca aqui. Passa esse louco aqui, esses dois aqui. E esse louco aí em cima do caminhão, achando o quê? Que ele é invencível aí dentro? Hã? Que a bala não atinge ele. Nossa, foi só caindo o corpinho, cara. Aproveitar pra abastecer, Eliette. Sim, sim, voltamos aí, Alex. A gente tá brincando aí, tá curtindo pra caramba. O Alex tá falando que tá voltando no Divisão 1 também, Marcos. É, a nossa primeira vez depois de quase um ano aí, brother. Quase um ano, hein, galera. Passa muito rápido, velho. Já passou um ano que a gente jogou essa porra aqui. É, mas tá... Cara, é que as polícia não muda nunca, né, brother? Não muda, mano. Não muda. É, mano, é bom mostrar o... É que é o seguinte. Os novatos, velho, vai vendo como os caras, os antigos jogam e copiam o jeito de jogar, velho. É assim, é isso. Nossa, olha aí a família aqui em cima dos caminhando. Aí não muda, não muda, entendeu? Jogador mesmo do Divisão, galera, foi lá no primeiro ano do jogo. Que era treta em cima de treta. Todo mundo virava Robin. Tá transferindo, Dico. É você aí. Olha aí a mobilete aí atirando. O cara virou... O cara virou agachado dentro do caminhão, cara. Esse Lurk Lau aí, depois que ele toma três sapecadas, ele só fica assim, ó. Olhando o servidor e tentando pegar um, assim, meio parado. E a ideia é meu ovo. E aí, os caras não vão virar não, brother. Mais nada. Uma das suas amigas, Liz. Ok, mano. Você gosta de ser um Dico, mano? O grego está xingando vocês aí, ó. Não sei o que é. Ei, mano. Você gosta de ser um Dico, mano? Ei, mano, mano. O que é? O Ed está tentando imitar ele. O 7 é doente, cara. Ó, vamos colar naqueles caras ali, ó. Vamos meter bala neles aqui, ó. Nesses daqui, ó. Ah, vai virar, virar. Mais uns 30 na cara da gente. Vamos virar, gringo. Tá transferindo, Dico. Tá. Tu tá onde, meu? Tá dentro da deserta? Tô dentro da deserta. Tô transferindo. Deixa eu até sair, nego aí. É só sair os caras que estão em cima dos caminhões aí, sem... Tô tentando chupar uma kill aí, que... Não adianta, né? O noob é noob. O noob não tem coragem nem de virar rogue, Dico. Tô transferindo, Dico. Vai cair, vai cair. Tenta entrando aí, Dico. Vou botar o grupo aberto. Tenta entrando pela par aí que eu vou te falando. Sim, sim. Eu vou ficar pra cá. Eu nem vou ficar na frente. O Ed morreu lá. Tá transferindo aí? Não tem nada. Tô esperando vocês aqui. Agora não. Não? O cara vai matar o Ed lá, ó. Mas é vocês. Ah, tudo brincadeira, hein? Não, 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 tá. Então eu tô indo aí. Tô indo pro servidor. Dico também é live inteira, amor. Pode chegar em nós, pô. Não, tá doido, né? E daí o cara briga, xinga, fica bravo com o cara. Não, tá errado, tá errado. Isso aí não pode, não. Vou jogar com o Preda. Eu não entendi o negócio. Como é que o Dico morreu ali, parado? Ele foi nascer lá dentro do posto de controle, lá da 9, doido. Mano, é uma coisa inexplicável, velho. Já tá todo mundo aí? Bora, bora. Bora, bora. Ô, Ed, ô, Marcos. Nós vamos vir aí, hein? Meu Deus do... Bora que eu tô louco, mano. Mano, o cara em cima do caminhão aqui só tá... Mano, tá de brincadeira. Ele vai se joder, esse maluco. Cara, ixi, mano. Tá com o delay do caralho. Marcos, outra, outra. Tá bugado, tá bugado. Porra, Ed. Tá bugado? Ah, demorou. Eu vou fazer o quê? Se tá demorando. Tivemos caçado. Vai sair um monte na sala segura nas costas, gente. Não, não, recorre o fogo aqui, vamos dar a volta, Ed. Vem, 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 vem. Mas dá mais não, mano. Vixe, só correndo parado. Dá pra dar a volta. Dá pra dar a volta, mano. Puta que pariu. O Ed in cover, meu. Dando o tiro nos caras, dude. Lógico, né, mano? Eu só tô ligado, né, mano? Aí, ó. Tá vindo um player aqui na nossa direção, ó. Nomad da vida. Recorreu de novo. O tiro nasceu aonde, Dico? Poxa, não sabe. O player lá, o player vindo aí, galera. Beleza. Vocês não estão me vendo, não? Agora sim. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, não avança não. Porra, é o Marcos que morreu? Eu tô viajando. Tô saindo. Nós estamos de caçada, hein, velho. Você vai sair aí. E o Ed lá, vai tomar um... Um stickball, cara. Você é louco. Aí, ó. Pega mais dano aí, cachorro. Top. Vamos já quebrar isso aí. Ah, ninguém te viu de cover aí. Nas costas, nas costas, nas costas. Caramba, esse cara tá correndo tudo parado. Marcos, troca tiro, se movimenta, Dico. Primeira coisa que o Debbie Lloyd lá é uma torre de troca. Deixa o pé nômade... Não, deixa nada não. Vamos lá, vamos atrás dele. Senão esse cara vai voltar e encher o saco. Não, meu. Você é doido aí que eu vou correr atrás de nômade, doido? Solo ainda. Tem uma coisa que... Aí ele vem e mata você. Calgorizada, cadê vocês? O cara vai vir nas nossas costas. Vai voltar e encher o saco, você vai ver. É, no nômade eu não tenho dano. Só ver que na hora que a barrinha vermelha... Ah, o cara tá lá em cima de Stick lá, o maldito. Tá chato. Fica na direita aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Aí, o bebê. Roubou o bebê. Nossa, cara. Até a luz. Cuidado, Dico. Porra, Dico. Se movimenta, tá doido. Sai daí, doido. Não, não tô nem conseguindo... Cês tão andando tudo parado, mano. Pra mim, mano. Cara, é... Porra, mano. Essa historinha aí já é antiga, hein, mano. É, mano. Mas pior que a verdade, mano. Ô, meu. Vamos fazer a volta e pegar aqueles caras pelas costas lá em cima, lá. Vamos subir a cordinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó o nômade aqui. O nômade ia vir nas nossas costas, meu. Falei pra você. E agora, o que que vai fazer? Rambam... Sobe, 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 sobe aqui. Porra, Dico. E aí, Dico. Crize, viu, mano? Como que eu vou, mano? Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo aqui, velho. Todo desorientado aqui. Não dá pra ficar subindo aí em cima. É, né? Essa aí é osso. É, só pra ficar... Vamos ficar embaixo aqui, morreu, morreu. Nada. Tirou uma polícia da Yama, da bexiga mesmo. Ah, acabou o meu kit. Já tamo caçado aqui no nível 770 aqui, Dico. Acabou o meu kit. Vamos lá, cara. Revogue lá, Dico. Vamos. Acabou o meu kit. Pode dizer que nós não revoguemos nenhum. Vamos revogar a Saito, né? Nível 379. Ó o... O bug. Acho que é bug. E... Destroyer. Tamo junto, mano. Mandou um salve, mano. Beijo pra ti também, meu querido. É uma M4 parecida com a minha, hein, esse cara aí. É? É? Uma M4 especial, né? É diferente. Nomeada? Nomeada, né. Hum. Super exótica, né, mano? Essa daí. Você vai armou aonde, mano? Essa aí eu farmei no Mercado do Livre, meu. 350 pila. Eu sei que foi na... Eu sei que tinha sido na Xira, né, velho? Obrigado. Vou te passar, ô... Ô, Jordan. Passar o pincel nessa aí. Só salomada, fã. Ó a jebada nos beijos, mano. Passar o salão de lá, velho. Ô, não sei como o Knik não fez uma conta com o nome Jeba. Esfregar o salão de lá. Vou botar assim, Jeba Graúda, velho. Imagina. O cara vendo a Dezé, ó o Jeba Graúda, hein, meu? O Jeba Graúda, velho. Matou o NPC, sniper lá, senão vai me matar. Calma aí, velho. Tá lá em cima, lá, o desgraçado. Vai me matar. Ai, vai tirar do covo. Puxa, pã. Devoguei muma aí, gurizada. Vocês jogam pra caralho, hein? Pois é, burra, cara. Vamos reabastecer aí. Tá vendo? Foi só eu trocar de build, mano. Ficou top, filho. O que que tá usando aí, velho? Tô usando aqui uma build muito top, não vou te falar, não. Isso é uma beleza, né? Ó, tá usando a Baby Look classificada. É, mano. Ah, o Cap, o Dudu, mandando bala nos coitados lá. E os NPC continuam como? E o Guile lá, tomou oito sapecada no popô, sortou. Atenção, saindo da zona cega. Vamos voltar lá. Estou lá na praça, lá. Bora. Vocês vão fazer viagem rápida pra qual? Pra praça, mano. Não, mas tem. É que um foi pra um lado, outro foi pro outro. Vai dar na mesma. Eu sempre nasço aqui, né, de baixo, porque os caras com certeza que vão descer. Beleza. Beleza. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curta alcance. Atenção, fornecimento. Não sei se é pelo tempão que o cara tá sem jogar, mas, cara, eu tô curtindo o joguinho de novo, Bruno. Ah, mano, eu acho que é pelo tempo, velho. Na verdade, você nunca deixou de gostar, Fio. Essa é a verdade. O problema nosso é que a gente criou a expectativa no 2. Foi isso. E a gente largou esse aqui, entendeu? Só que a gente foi lá, viu que o 2 é uma bosta e a gente voltou a gostar do jogo, mano. Ó, ó lá, ó. Cuidado, Marcos, você tá sozinho, cara. Tá, vamos passar esses dois aqui, Nick? Nick, cola aí. Não, não tá aí. Vira, 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 vira. Ó, a motoneta tá aqui atirando aqui no... O doido do Dico tá quase morto, Jair. Ó, de novo, mano. O Dico tá vindo o quê, mano? O Dico tá vindo de carroça? Eu já tô com vocês aqui, rapaz. Top, doido. Nossa, olha o crit médico, não entra, mano. Nossa, tudo travado. Tudo travado. Os bugs ainda continuam do mesmo jeito, né? É, o bug... Fizemos a limpa aqui já. O bug não regresou porra nenhuma, mano. Vou desligar aí, ô. Pendrive, tudo conectado aí. O loco engatou pendrive até no... Ah, não, 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 no, no, no relogião. Um, mano, saiu agora. Tá, o Adeline Shine ia pegar ele no relogião aí, ó. O meninão aí, ó. Vou virar, vou virar, vou virar. Vai tentar, vai tentar entrar. Bora, bora, vira, 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 caralho. Eu vou sair e vou tentar entrar de novo. Tá muito enjoado, ó. Vou pegar da esquerda. Vida no chão. Deixa eu ver como que tá. Deixa eu testar no NPC aqui. Derrubei, derrubei. Finalmente. Já foi, já foi. Mais um lá, ó. Tá cheio de carro nas costas aqui. Vamos pro sub, vamos pro sub. Vem, vem, se não vamos se foder, meu. Fodeu. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Agora já era. Já me encontraram aqui. Nómade, né. Nas costas tem, nas costas tem. Tá vendo um lote. Tá vendo um lote. Matei um cara aqui, mas não vou conseguir não. Vou tentar correr nessa porra. Desce, desce, desce. Corre agora, tá quase um. Desce, desce, desce. Passa para o NPC, passa para o NPC. Porra, NPC, sai da frente, desgraçado. Passa para o NPC, passa reto. Deixa o NPC, hein. Para agora, para agora. O NPC vai ficar pra nós. Ah, não desceram. Não adianta os cara não descem, meu. Pelo amor de Deus, cara. O Dico foi enrabado. O Dico só tomou cacete, saudade. Mano. Eu nasci na casa aqui, velho. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Recua aí, gurizada. Recua que esses dois vão ficar só em cover aí. Vem, 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 Marcos. Eles vão ficar em cover aí para beneficiar aí as builds de M4. Só vamos pegar aqui, ó. Olha, os doidos, não vem, meu. Só fica escorado em cover lá, ó. Meu Deus, deixa lá. Deixa lá até amanhã. Na hora que eles venham correndo, a gente puxa. Fica aqui parado depois, né, meu? E aí, fubá? Avançador! Ó, os caras voltaram tudo, ó. Nem vieram, dois. Voltaram, voltaram. Meu, pãe amado. Voltaram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Nossa, mira guiada. Esse é um coitado. Ó, tô com dois aqui, mano. Não, mano, tá muito bom. Vou desligar tudo aqui e tentar ligar de novo. Porra, Dico. Mas se tu ficar aí tentando tretar com os caras, tu vai morrer mesmo, mano. Mas eu não tô tentando, eu tô tentando fugindo, mano. É que tá muito leio, tá muito... Eu atiro, cara, o bagulho... Os caras tudo parado aqui pra mim, mano. Não é possível que esse cara vai escapar, né, mano? Ele já estourou umas duas vezes. Não, não. De novo, mano. Eu vou sair aqui, vou tentar trocar de servidor. Meu, né? Meu pai, mas ele disparou louco. Você é louco, mano. Toma, Dino, né, meu? Vem embora atrás, Dico. Deixa retardado aí, correr aí até amanhã, Dico. Vamos pegar esse Razer aqui. Vamos pegar aqui, mano. Vamos pegar ele, vamos pegar esse. E já vai correr também, desgraçando. Os caras só vêm grudinho, mano. Mas tá, virou... Mas virou só jogador Nutella, brother. Ó, o Dodô virou caveira lá em cima. Porra, doido. Não dá não, cara. Ó o Kilo ali, ó. Pegar o tal do Kilo ali, ó. Faz a volta. Que lag. Agora sentiu um lag monstro agora aqui, hein. Tá louco. O Taro Azul, meu Deus do céu. Cuidado aí, Marcos. Que o Taro Azul aí, movimento. Deixa os caras. Vem, Et, vem, Et, vem, Et. Et, sai de escolar. É porque o Dodô está aí, mano. Mas daí, doido. Tá atirando? Beleza. Tá transferível? Bate o kit, peraí. Ah, o Dodô, desculpa aí, filho. Mas eles querem me tretar. Os tiozão aqui não... É, os tiozão tá em forma ainda, hein. Os tiozão tá em forma ainda, hein. O Nômade retardado fica atirando pelas costas e saindo correndo, doido. É que ele tá virado no sniper, né, meu? Dá só os tequinhos que sai correndo. Cuidado. Entrando na zona cega. Cuidado de cara com ele, hein, Nick. Tá na esquerda aqui, ó. Pintas costas. É, tá na esquerda, é. Meu fone tá bom ainda, hein, mano. Peguei um fonezinho barato que eu ganhei do de boa. Pega aí, Diego. Porra, doido. Não, eu matei. Ô, velho. Engraçado que esse cara aí que me derrubou, ele nem tava aqui, meu. Quando eu vi, ele tava em cima de mim atirando, doido. Aí, Nick. Vida no chão, vida no chão. O Brasil tá zoado, mano. Calma aí. A impressão minha, o servidor deu uma diminuidinha. Deu? Demorou, Félix. Vai ser uma honra. É que demorou pros caras saírem fora dos servidores, os policiais. Ó, vamo pra cá, ó, grisado, vem. Vem pra cá. Tem um puto ali, hein. Tá lá em cima, lá. Tá lá em cima. Ele tá vindo pra cá, ele tá vindo se encontrar no poço aqui com esse cara, ó, vem. Não tem nenhum kit, né, meu? Não, gostou. Tô só com um delicioso. Eu não tenho nenhum. Eu tenho cinco aqui, qualquer coisa eu uso. Ó, de novo esse cara atirando por trás da parede, ó. Esse doido aí, ó. Olha só. Que isso, doido? Que isso, cara? Velho, o cara tá sumindo na frente, doido. Filha da puta, doido. Ele vai matar todo mundo aí. O Etty tá escorado atirando em outro cara que não tem nada a ver, meu. Caralho, vai fazer o quê, cara? O cara vai matar em todo mundo aqui, mano. Não dá, não. Não entra no kit médico, mano. Mas tu já morreu, já, Dico? Então, você já morri? Ah, meia hora. Não dá, mano. Mano, cê é louco, vou desligar, cara. Não dá, não, tá louco. Mano, só que tem um cara, velho. Olha quantos de perto de baixo, ele tava vendo um só. O Dico, não dá, não. Não entra aqui, diz, faz meia hora que tá morto, meu. Cê é louco, velho. Não, deixa aqui a questão, galera. Tá bom até aqui, né? Tá bom, mano. Tá bom. Tá bom. Quero agradecer aí. Ah, mas tá bom a treta. Tá bom, né, mano? Ô, Félix, vamos combinar aí pra uma próxima oportunidade, beleza? Agradecer sua presença, a presença do Japa aí, mano. A presença aí do Fubá, do Wagner, do Lauro, do Buggy. Enfim. Do Eloy, do Tico. Porra, a galera em pisa aí das antigas também aí. Agradeço de coração, hein? Top demais, mano. Deixa eu juntar com o pessoalzinho aqui. Vem aqui. Vamo lá reunir todo mundo aí. Top mesmo, cara. Ó, satisfação enorme aí. Livezinha bacana. Cadê o Dico? Bom, pra variar, ele não tá aqui, né? Ah, esquece. Conectou. Eu já era. Já era? Não, eu já era. Vamo deixar o Dico se despedir, então, pro primeiro, vai. Já que ele passou a live inteira correndo atrás da gente. Tá louco. Tá num lixo, hein, mano. Hoje, a conexão, mas tudo, ele faz parte. Esse é de vida, mano. Então, mas se despeça aí. Olha, mas mesmo assim que a conexão do lado, um pouco de lag, tá melhor que o dois, hein? Do lado, hein? Eu falo, mas de longe, de longe. Galera, é o seguinte, velho. Ó, vamos fazer assim. Vamos falar aqui, ó. Se a gente for voltar a jogar esse negócio aqui, mano, vamos voltar a treinar, mano, pra pelo mesmo apanhar toda hora, pelo menos eu, né? Eu vou voltar a jogar esse negócio aqui, entendeu? Pra gente poder, a gente podia fazer pelo menos uma vez por semana a live no Divisão, né, cara? Eu não garanto uma vez por semana, mas uma vez a cada 15 dias, 20 dias, eu só garanto. Isso, né? Pode ser, cara. Não dá pra... Mas deixa aí. Não dá pra ficar só em função desse Divisão, não. Fazer a cada duas semanas, tá bom. Faz um, pula duas semanas, faz outra, vem de boa. Isso, bem suave. Mas é isso aí. Então, beleza aí, ó. Valeu, galera. Boa noite pra vocês aí. Tudo de bom. É nóis. Tamo junto. Tudo de boa. Adelaide Shine, obrigado, hein, mano. Valeu, gurizada. Foi um enorme prazer aí de juntar a galera aí do RDS de volta aí. Galera do chat aí, tamo junto. Obrigadão por quem acompanhou nós aí, o Etch aí. Cara avassalador aí, que não quer mais jogar nada, né, meu? Esse aí tá... Mas tamo junto, abraço aí. Até a próxima. Ah, depois que ele comprou a concessionária da Toyota lá... O Etch tá aposentado, mano. Não tem mais tempo. É só contando os plaquês. Na verdade, cara, o Etch tá jogando sabe o quê? Bocha. Ele tá indo lá, o Ech tá jogando o bocha. É o que? Ele se juntou com o tiozão e só dá bocha, fô. Só. Mas enfim, pelo menos tá jogando alguma coisa, né? Etch, eu não tô jogando nada faz um tempo. Nossa, mas eu, doido, que não tava... Fazia quase cinco meses que eu não entrava nesse jogo, doido. A última vez que eu entrei nem foi pra jogar, meu. Foi pra ver que evento global tava dando pra eu terminar a escondercoração, doido. Olha aí, meu Deus do céu, cara. Não é isso. Você foi mais corajoso que nós aqui, mano. Porque, mano, PVE... PVE, nesse jogo aqui, tô fora, mano. Eu ainda arrisco lá no The Division 2, lá. Ainda é bacana quando eu quero fazer as missões. Ainda lá dá pra fazer, entendeu? Mas PVP, esse é louco. De boa. Obrigadão, hein, mano? Então tá, valeu, meus queridos, meus lindos do chat, do squad aí, cara. É muito bom reunir com vocês novamente, cara. Show de bola. Era uma coisa que... Ah, era tão agradável, né, cara? Nossas treta, nossas brincadeiras. O Nick dando ataque de pelanca. É o conjunto da obra, né, o RDS, hein? Então eu fiquei muito feliz e tô muito feliz, né? Com esse nosso reencontro aí, depois de um ano. Eu sei que a gente deixou muito... Muitos... Fãs, assim, né, cara? Meio decepcionado, porque... A gente, não, a gente nunca jogou bem, né? Mas a gente se divertia e fazia a galera dar risada, né, cara? Por isso que eu tô aqui mexendo na sua mochila, mano. Tô vendo aquelas coisas aqui. Então... Mas o Ed vai me encochar essa hora? Então, galera... Então, galera, fiquem com Deus aí. Quem sabe até uma próxima aí, que não seja muito distante. Pois é. E tenha um ótimo domingo, todo mundo aí. Que não seja mais um ano. Que não seja mais um ano na frente aí. É verdade. Então, gente, valeu aí. Um beijo no coração de todo mundo, hein? Que Deus ilumine a cada um de vocês aí. Até amanhã. Todo virou pastor agora, mano? Showia! Valeu, galerinha. Obrigado. Ô, Flick, brigadão, meu. De coração mesmo. Te agradeço aí. O... O japonês aí. Valeu, japonês BR. Obrigado, hein, mano? Pelo coração aí. Tamo junto aí. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima aí. Bom fim de semana. Boa semana aí depois, né? Consequentemente. Valeu. Valeu, Félix. Valeu, galerinha. Valeu, Marcos. Valeu, valeu, gente. Até mais. Tchau.